Vamos todos nós juntos, tá bom? Vamos dar com os braços e vamos gritar, porque aí é necessidade de gente. Nosso povo que trabalha, presta o justo na nossa fruta. É o justo, é o justo, é o justo! É o justo, é o justo, é o justo! É o justo, é o justo! É o justo, é o justo, é o justo! É o justo, é o justo, é o justo, é o justo, é o justo! É o justo, é o justo, é o justo, é o justo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chega de exploração, queremos valorização! Chega de exploração, queremos valorização! Viva o fruticultor e o agricultor! Viva o fruticultor e o agricultor! Viva o nosso São Joaquim! As unidades aqui presentes e nós queremos dizer aos senhores, eu vou fazer uma confissão, eu lido com maçã há 43 anos, foi a primeira manifestação e grande manifestação do setor da maçã. Que bom que nós os produtores estamos fazendo a nossa parte. Maçã preço justo, vamos fazer um ofício para confirmar. É só mandar um ofício confirmando o preço que os senhores sabem. Realmente é uma vergonha, é uma pouca vergonha, é menos que o custo da maçã, o custo de produção. Nós temos dados estatísticos da MAP, da Associação de Produtores, de entidades, que o setor da maçã baixou nos últimos anos praticamente 40% do valor da fruta. E como exemplo, os defensivos, os insumos subiram 70% a quase 100%. 60 centavos é para quebrar, é para arrebentar. Então o que eles estão dizendo para nós? Que não querem mais nós como parceiro? Nós queremos as empresas como parceira, mas com um parceiro justo e honesto com o nosso produto. Porque sem as empresas em São Joaquim, vai ficar ruim para nós. Mas as empresas sem o produtor estão falindo também, gente. A região nossa é que produz a melhor maçã, vamos se valorizar. E esta briga é apenas o começo. Eu posso afirmar para vocês. Eu quero a união de todos. Não dá mais. Eu queria fazer um breve relato aqui da minha situação pessoal. Gente, eu fico assim emocionado porque esse ano eu tive frustração de safra. E no preço que a empresa está ofertando, eu vou ter entre 40 e 50 centavos de prejuízo. Vocês sabem o que é isso, gente? É um absurdo. Nós temos que se unir, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Nós não podemos ficar em casa só trabalhando. Esse tempo de nós ficar só dentro dos nossos pomares acabou. Chega. Está na hora de nós ir para a rua e gritar. Gritar. Porque do jeito que está, da forma que está, não dá mais para a gente trabalhar. Eu sou uma fruticultora. Sei como a vida é sofrida. Nós, mulheres, temos uma carga horária de 16 a 18 horas por dia. E nossos homens, de 13 a 15. Somos uma região de um povo que se esforça e que trabalha muito para se conseguir manter na agricultura familiar. Temos hoje aqui fruticultores com poucos anos de estudo, mas que hoje são diplomado, pós-graduado e têm doutorado em cultivo de maçã. Tavos de lucro em quilo de maçã. Nós precisávamos ir para o mercado para comprar um quilo de sal e vender sete quilos de maçãs. Para um fruticultor vir para a cidade e fazer seu lanche, comer um pastel e tomar um café, um pastel médio de cinco reais e uma xícara de café a dois, precisam de 35 quilos. E isso nós tínhamos o ano passado. E para este ano não sobrou dinheiro para o sal e muito menos para o lanche. Nós fruticultores não trabalhamos com reais. Nós temos maçã, gente. O nosso dinheiro é a nossa maçã. E agora, nessa safra, com uma quebra de 40% das maçãs. Vejam o preço do diesel, da gasolina e o gás de cozinha, que hoje nossas mulheres que trabalham no Pomar precisam muito. De 2013 a 2016, teve um aumento de 16,4 em três anos e de 2016 para cá já subiu 49. E a gasolina nem se fala. E aí vem os insumos, a gente paga em dólar. Onde já se viu morar no Brasil, receber centavos e pagar em dólar os nossos insumos e tudo o que nós precisamos dentro da propriedade. Existe um agro que é uma propaganda enganosa e que todos os dias assistimos num canal de televisão. Onde diz que o agro é pop, para nós fruticultores significa pobreza. Aonde diz que um agro é top, para nós fruticultores significa tortura. Porque trabalhar um ano produzindo maçã sem saber o preço é uma tortura. Junto com isso, todos os riscos que pode acontecer numa safra. E esse mais em São Joaquim, a partir desta semana, para nós é o reflexo da miséria que está entrando no nosso município. E vocês viram, o GT entrou com tudo, a maioria das faixas eram nossas. É do povo que trabalha, do povo humilde. Hoje, na vida, uma vez por outra, precisamos de um médico, advogado e um arquiteto. Mas precisamos de três ou mais vezes por dia, de um fruticultor para pôr comida na nossa mesa. Porque, do contrário, morreríamos tudo de fome. Gente, eu quero agradecer a Serra Catarinense e Serra Gaúcha, que eu sei que tem muitos aqui presentes. Um beijo no coração de vocês e vamos lutar, porque miséria acabou de se instalar nesse município. É triste olhar para minhas companheiras de trabalho e saber que vão poder olhar para o nosso filho e dizer você não vai ter o tênis que você me pediu. E mais uma vez, na minha família, eu vou dizer para os meus filhos mãe, eu estou de aniversário, o que a senhora vai me dar? Continuar dizendo muito amor e muitos beijos, porque é o que eu posso e é o que eu tenho. Aplausos